Salve, salve rapaziada, aqui é o Alata, da dupla Celia Alata E nós tá fechadão com o DJ Leto MPD, é nóis hein E eu abstei de longe e fiquei muito indeciso É menino, 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 É menino 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 menino O baixinho da saia dela tem um patalo de sino É menino menino, é menino menino, é menino menino, é menino menino Alô Tio Rorô, vela da Ágora DJ Leto NPD Entrou em choque? Quem é isso? Tem gogó e tem aquela voz fina É menino menino, é menino menino, é menino menino, é menino menino E eu avistei de longe e fiquei muito indeciso É menino menino, é menino menino, é menino menino, é menino menino Cuidado com a mulher do Paraguai, cuidado que senão a casa é casa Cuidado com a mulher do Paraguai, cuidado que senão a casa é casa Ó o leite, ó o leitinho, ó o leite, ó o leitinho, ó o leite, ó o leitinho O nome é Rafaela, não é rixenvo, é menino menino A saia dela tem um patalo de sino É menino, menino É menino, menino É menino, menino É menino, menino DJ Leto MPD Só toca as melhores